A partir de agora, está no ar, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, o programa de esporte, debate esportivo, com destaque para o esporte local, o canal, o comando, o vento É, hoje é sexta-feira, 15 de janeiro, agora são seis horas, trinta e cinco minutos, e boa noite agora, estamos começando o programa, e no programa de hoje, é um papo com o Diego Soares, da vidraçaria, preparando para o primeiro rodado do campeonato da Copenagem, que começa no próximo domingo. O programa de debate é uma coisa que a gente estaria descobrindo. Há 40 anos, a gente ainda tem a luz, 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 Marcos, 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 Marcos de vídeo. Edlet, onde estão? Telefone 99727 5559. Liel, Liel, há 30 anos que tem a sua festa, tem aniversário, casarminhas, tá na coluratura, tudo com o Léo. É, o Léo. Fique de renome aqui pelo estadual. Um abraço, um abraço. Até agora, até agora. Preparou, preparou. Até para a vinda, se você tem, se você tem, se você tem, para os melhores 997-494-935 e 996-744-4 Alameda Tinta você encontra as principais de tintas com os melhores da cidade da região Alameda Tinta na rua Tira Tentos 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 997-926-844-4 Se queira contar Abre 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 Imposto de renda Abre Constabilidade Em geral Se queira contar Rua Sanjo Sanjo 8 8 De frente A praça Sanjo Aqui Falou em Baixo Para os principais Comparam Baixo Com os melhores Com os melhores Para a cidade Você tem Facilidade De pagamento A real Vai Rida Mariana Mariana 599-9 Depois 366-2 599-5 É como já nós Divulgamos O dia Agora 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 O programa O dia 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 está aí, está aí a vidraçaria vai participar do campeonato da explosão mas vamos falar um pouquinho da vidraçaria foi em outubro todos os campeonatos participam fala um pouquinho das vitórias da vidraçaria em 2022 ah Beto, eu posso falar que foi um é que nem eu falei para os moleques, nós geramos o game em 2022 todos os campeonatos que nós disputamos tanto aqui e a Copa da Amizade lá em Birigui, a gente conseguiu ser campeão, graças a Deus o elenco a gente montou bem organizado e todo mundo aceitou a proposta que era para ser campeão e graças a Deus, Deus abençoou a gente a gente conseguiu ser campeão desses três campeonatos que nem eu falo, o campeonato amador de Arasatuba, se não tiver ajuda, não vai então primeiramente eu queria agradecer a todo mundo que confiou no nosso trabalho e ajudou a gente a chegar nisso aí agora tem o porêntico levantaram três campeonatos e realmente é um ótimo nível a minha oposição para mim isso faz de prática essa tua na qual eu não tenho um campeão e depois da Copa nem só os times de ponta eu sabia como que eles estavam tirando e essa Copa da Copa da Copa da Copa também é um campeonato muito importante e a equipe vai sair essa lenda e a equipe e aí vem com tudo para isso para isso para isso a gente vai vir praticamente com o mesmo time a gente perdeu poucas peças são peças importantes que a gente perdeu é que nem o goleiro Marquinhos que foi para o Real Madruga o nosso capitão Jadson que foi para o veterano para o Arara mas a gente contratou bem também graças a Deus a gente foi no mercado e conseguiu contratar bem contratamos só peças mesmo para encaixar no elenco a gente foi atrás e conseguimos graças a Deus e é que não falei para os moleques agora esse ano todo mundo vai querer ganhar porque vai falar os caras ganhou tudo ano passado esse ano vai ter que ganhar dos caras então é que não falei para os meninos a gente vai ter que jogar muita bola mais do que jogamos ano passado porque esse ano vai ser mais visto ainda é que todo mundo vai querer bater no campeão é porque é que nem eu falei a gente fez três amistosos já no começo do ano e a gente perdeu o domingo agora passado para o Inter de Milão 2x1 e eu falei para os caras todo mundo vai jogar desse jeito é que nem final mesmo que é amistoso e na hora que começar então o povo vai achar que todo jogo contra nós vai ser final vai vir todo mundo querer arrancar uma casquinha é que nem você disse perdeu dois jogadores dois jogadores e o capitão do time mas o time está ganhando todo mundo quer jogar nesse time então você perdeu dois com certeza trouxe trouxe outro jogador 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 jogadores jogadores e alto também isso é porque a gente não precisou contratar muito porque não teve muita saída nós perdemos só duas peças e o resto continuou então não precisou contratar muito a gente contratou peças só específicas para as que saíram eu falei para os meninos toda vez tanto o nome da Amistosão e na Copa o nosso primeiro jogo foi contra o Brama e agora de novo contra o Brama é quer dizer quer dizer não sei o campeonato passado começou o campeonato o Brama e agora o Brama isso até na Copa a Copa também pegamos eles logo de cara aí eu falei pô rapaz não é possível mas como foi os resultados nós ganhamos um e perdemos um nós ganhamos na Amistosão de 4x1 dentro de casa e perdemos depois 2x1 lá para eles no campo deles então mas se eu tirar a tela eu falei para eles agora vai ser o terceiro jogo é o que vale agora o jogo vai ser onde? o jogo vai ser lá no campo deles eu acho que eles eu não sei se eles vão eles estavam atrás de mudar de mando de campo porque eles mandam lá no Panorama ali na Alvorada mas eles estavam atrás de um de um jogo de um campo melhor para eles a vidraçaria a vidraçaria Andrade também a mão a gente manda lá na escola do Francisca a gente manda lá com essa bela campanha de 100 em 2022 um pouco que estou aí os títulos de campeão isso realmente acabou aí ficando fácil a gente conseguiu mais graças a Deus mais patrocinador veio ajudar a gente porque é que não fala a gente vai ficando bem visto e aí todo mundo todo mundo quer participar do projeto graças a Deus é o Rodrigo está aqui dizendo rapaz ele está forte eu já falei eu falei para ele quem tem que ficar magrinho é ele que está jogando bola então eu não jogo mais é você faz tempo que você parou faz uns 10 anos que eu já não visto uma chuteira eu machuquei o joelho dali para frente e eu parei certo e o rapaz está empolgado por esse ano esse ano ah tá aquele ano não Beto é um clássico aqui da Zona Leste nós e Brama é desde a época da Eletro então é um clássico da Zona Leste então toda vez quando jogam com os caras eu acho que é o jogo que mais pega fogo é contra ele que é clássico das antigas além de ter o Graçaria Andrade Brama tem mais time da Zona Leste Zona Leste tem bastante time Zona Leste tem bastante time tem bastante tem bastante time hoje em dia tem o moleque da Vila tem Zona Leste mesmo se eu não me engano o Grêmio Moarama a família Moarama tem bastante time tem os meninos do Alvorada lá também do Unidos da Vila tem bastante é a Zona Leste acho que é a Zona tem mais time tem mais time de competições é eu acho que tem bastante aquele campo que o aquele campo que usavam lá no concorda concorda quem tá usando ali quem tá usando ali acho que montaram um time chamado Guerreiros aí eles tão jogando lá agora aí eles tão jogando lá eu acho que eles vão jogar a Lifa ah Lifa é acho que eles vão jogar a Lifa porque depois pode falar porque depois tinha um campo lá que jogava a Arte Nova que jogava também o Amistosão mas ninguém manda jogo lá que é perto ali da Unip aquele campo ali ninguém tá jogando fala um pouquinho desse campeonato Amistosão aí realmente meio no jato pela organização pelo nível técnico ah Beto eu falo é que o povo acha ruim que a gente fala mas é que não eu falo pras pessoas eu acho que é o melhor campeonato que tem porque tem mais equipe forte não é falando que os outros campeonatos são fracos mas é que eu falo que são mais de alto nível eu acho que os jogadores também vem bastante mais jogador de fora vem da região inteira pros times né é que o povo fala o povo fala que o Amistosão é o campeonato dos ricos mas não tem nada a ver não vai pegando amizade amizade vai trazendo gente e vai indo é que nem eu falo pra muita gente a amizade a maioria das amizades do povo é feita no futebol né de quem participa desse esporte aí quer dizer que quer dizer que eu tenho a tabela eu tenho a tabela mas 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 eu só tô aqui com a primeira a primeira voltada né agora um jogo que eu não posso deixar de assistir é vocês quanto o Arsenal ah é pegado é pegado é pegado é pegado na garganta é o mas é que eu falo pra eles eles ganharam de nós ganhamos deles é normal eles já tiraram nós duas vezes já tiramos eles também é que um pouquinho Beto sabe o que acontece é porque eu fui um dos fundadores do Arsenal quando o Arsenal quando o Arsenal foi fundado era eu Cristiano meu irmão os meninos aqui do Rio do Arsenal quando foi fundado não era no São José o Arsenal jogava do lado ali na frente do Camisa 10 ali do lado do Vilmor no campo do Pastor ali a gente fundou o Arsenal a gente jogava ali aí depois que foi lá pro São José aí virou Arsenal-São José mas era ali aí o pouco aí como ficou amizades lá é aquele jeito né ninguém quer perder pra ninguém lógico lógico agora você também teve o Bar do Nil também teve o Bar do Nil tinha tinha o Bar do Nil que era dia de quinta-feira à noite na Copa de Quinta era o time era a maioria dos meninos aqui tudo bem daqui da Zona Leste também eram poucos que tinha do outro lado mas a maioria era daqui era time mas era montar desde moleque né o Bar do Nil foi o primeiro time que eu tive na minha vida quando eu machuquei o joelho eu jogava pro Bar do Nil já tinha o Bar do Nil e aí eu machuquei o joelho aí eu virei o treinador do Bar do Nil certo o Bar do Nil ficou um bom tempo um bom tempo lá no Camisa 10 é que nem eu falo pro Eder lá no Camisa 10 eu nunca perdi uma final Beto tanto com o Bar do Nil o Cavabene depois que a gente montou a Cavabene todos que eu joguei lá o Eder sabe eu tenho bastante fotinha lá até que foi aí teve a final também lá do do Amistosão foi lá contra o Jeito Moleque do Tales a gente ganhou lá também aí o Eder falou rapaz você gosta de levantar título aqui eu falei é que eu sou abençoado graças a Deus agora agora pode falar pode falar aí o Mala fica bravo ainda comigo agora para ganhar agora agora como você diz vocês estraem contra a equipe do Brahma primeiro rodado você fica explicativa como é que vai ser qual vai ser a reação dos jogadores principalmente no momento do Brahma que tem mas pode o Brahma todos são amigos são amigos e vai ter essa reação no jogo um jogo para o outro e agora e agora e quem é que vai vencer esse jogo o Brahma também não vai perder né para o campeão da temporada da temporada do ano passado vai ser um jogo bem difícil que nem toda vez que eu jogo contra eles é jogo difícil é jogo pegado que nem você falou a amizade ali fora de campo lá dentro não tem jeito é marcação em cima eles não querem dar espaço e eu falo para eles muito bem o campo deles se eles continuam ali o campo deles ajuda muito eles ali ali é um campo muito difícil de jogar é um campo que eles acostumam eles acostumam muito muito jogar ali é difícil fazer gol neles lá então eles levam vantagem ali no campo deles mas a gente vai tentar fazer uma estreia digna de com três pontos para começar bem né agora a estreia vai abrir a estreia vai abrir também não ah se Deus quiser se Deus permitir né a gente vai correr atrás desse bicampeonato aí tá certo inclusive antes de começar o campeonato então a gente está fazendo convidando os representantes das equipes para bater um papo um papo já teve o passarinho o passarinho né os organizadores semana a semana nós também entrevistamos o clássico da equipe hoje estamos entrevistando para a equipe da equipe da aliança semana que vem semana que vem vamos aí entrevistar os empresários entre as equipes a gente vai na futura a abertura aí na futura também também mas vamos trazer o pessoal 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 é que nem eu falo todo mundo na hora que acaba todo mundo vai atrás já quer contratar se você ficar parado na hora que você for tentar ir atrás o povo já contratou tudo e a maioria é assim deu a palavra é difícil você tirar depois que o cara deu a palavra é difícil ele voltar atrás então tem que correr bem antes de até se poder já ir conversando antes de acabar o campeonato você vai querer sair de lá tal já ir conversando com os caras para ver se o cara eu acho que eu não vou jogar mais lá não aí já dá uma brechinha para você chegar e falar então vem jogar para nós tá certo agora o Diego não sei você perdeu o goleiro veio outro goleiro da altura já tinha goleiro lá não a gente só tinha ele e o outro goleiro era o Mãozinha que é que é o nosso presidente lá do time lá mas ele só jogava quando o Marquinhos mas era difícil o Marquinhos faltar aí a gente foi e trouxe o Heitor que era que ele era da BB aí ele acho que ele tinha assinado para o Arsenal mas acho que ele nem jogou no Arsenal muito aí nós foi trouxe o Heitor que é o dono da Academia Taurus lá certo pendio quero agradecer sua participação no programa eu quero agradecer sua participação no programa do Arte da equipe do do Andrade do presidente de campanha que fez em 2022 presidente de campanha maior que as iguais estão se reforçando e ninguém vai querer perder para o campeão mas tem certeza realmente vocês vão fazer uma boa campanha vocês vão fazer uma boa jogadora do mesmo nível que os jogadores que os jogadores vão empregar novamente pelo campeão um abraço muito obrigado um abraço para todos os atletas para a comissão tédica e boa sorte no campeonato atletas para a comissão tédica e boa sorte no campeonato Beto eu que agradeço mais uma vez seu espaço ficamos muito gratos pela abertura que você dá para nós e bom final de semana valeu obrigado valeu obrigado valeu seis horas seis horas mais cinquenta e cinco minutos nós estávamos com problema estava dando eco a hora que nós estávamos entrevistando aqui o Gêman hoje está tudo bem tudo tranquilo tudo normal um abraço para o amigo João Teópolis que até deu a lua está dando eco faz isso aí mas vamos partir de segunda-feira vamos voltar com as entrevistas para ter um papo dos representantes das equipes que estarão participando do campeonato que é a nova era de Viriguinho BR Arassá Idraçaria Andrade Função 600 Futebol Clube Dona Amélia o Arsenal o Real Madruga o Virafocos o Bram o Pedro do Munique os Parsa são as equipes que vão participar são 12 equipes que estarão participando no campeonato da Mistosão Elite Car compra vende troca e também financia e consignação do seu carro você está querendo comprar um carro trocar de carro para um carro mais novo para um carro zero ou vender vai na Elite Car Multimarcas fica na rua 15 de novembro 505 no centro de Aracatuba telefone 3304 9510 Ed Leite produção audiovisual propagandas pode chamar de eventos vinhetas aberturas e vídeo Ed Leite produção telefone 99727 5559 Cisema Sindicato Servidores Municipais de Aracatuba e região presidente Denilson Pichiteli Leos Bufê há mais de 30 anos fazendo a sua alegria fazendo a sua festa casamento batizado formatura aniversário é tudo com Leos Bufê Leos Bufê que fica na rua Paraíso 979 em Aracatuba e os telefones 997814935 e 966734434 Alameda Tintas onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489 esquina com a rua Bandeirantes no telefone 3623 1997 e 991097284 Siqueira Contábil escrito fiscal abertura encerramento de firmas imposto de renda fiscal jurídico e contabilidade em geral Siqueira Contábil fica na rua São Joaquim 298 de frente a praça São Joaquim Agora falando em bike é com a Real Bike lá você encontra vários modelos de bike e olha com os melhores preços de Aracatuba e da região além da facilidade que você tem nos pagamentos a Real Bike fica na Avenida Mário Cobas 2599 de frente antiga Cobrak telefone 3621 1150 paramos do Diego que está aí então e não se esquecendo que domingo a equipe Amigos do Arara faz amistoso contra a equipe do Real Madruga Real Madruga que também está no campeonato Amigos do Arara que estreia domingo então vai ser um treinamento e o Real Madruga que estreia no dia 12 também aliás o Amigos do Arara que estreia no dia 12 no campeonato de veterano 35 anos então as duas equipes vão fazer um amistoso inclusive um amistoso acredito bastante disputado porque a equipe do Madruga é uma excelente equipe inclusive está aí sempre chegando brigando sempre pelo título de campeão no popularzão ali no Amistosão e também Amigos do Arara também que já vão dois anos aí chegando para decidir o título depois já bate na trave e não está conseguindo então portanto é um bom jogo domingo para você queira assistir lá na na arena do do Amigos do Arara que fica ali próximo ali à Feira do Automópolis antes da Feira do Automópolis entra na direita lá na Cresder na Cresder e lá o jogo vai começar lá para as nove horas nove e meia jogão de bola entre a Real Madruga e Amigos do Arara eu estaria do Pedrinho há 40 anos na Cucí de Almeida com a Luiz Pereira Barreto bem e São Paulo São Paulo ontem depois rolou de antes a portuguesa é o português depois de oito anos sem as duas equipes se encontrarem em campeonato paulista que a portuguesa ficou fora foi rebaixada foi a administração foi caindo caindo e hoje ela está de volta no grupo de elite e a Portuguesa é um time que difícil os torcedores até de outra equipe não gostar é uma equipe simpática todo mundo gosta inclusive a camisa da portuguesa é linda 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 mas onde a Luzinha foi feliz e a vitória de São Paulo nessa vitória de ontem São Paulo chegou a oito pontos e disparou na liderança do grupo B o Mirassol que está aí na segunda posição com quatro pontos e a portuguesa está aí na lanterna do grupo B o portuguesa tem que tomar cuidado para não voltar para a série para a série AB do ano que vem inclusive está aí as duas equipes a portuguesa realmente São Paulo fez um excelente jogo ontem mesmo poupando alguns jogadores visando o clássico de domingo contra a equipe do Corinthians pelo campeonato paulista mas dominou o jogo prevaleceu melhor futebol diante da equipe da portuguesa e realmente não teve forças para medir contra a equipe de São Paulo então está aí principalmente no primeiro tempo com um time bastante modificado como já diz de hoje no clássico de domingo e o São Paulo dominou a portuguesa durante o primeiro tempo também durante o segundo tempo e porém não gerou grandes oportunidades de gol mas as oportunidades que acabaram que acabaram acontecendo o São Paulo acabou fazendo os gols para dar uma tranquilidade até para o técnico Rogério Sene que tem esse compromisso domingo em casa o clássico contra a equipe do Corinthians mas parabéns para o São Paulo pela grande vitória 4x1 e a portuguesa que agora tem que melhorar um pouquinho mais agora entenda portuguesa que está no campeonato paulista campeonato difícil um time bastante equilibrado você não pode entrar com o Pará pegar com o Pará na lateral direita é brincadeira o Pará já era já para ter parado não tem mais condições físicas tecnicamente sabe jogar mas não tem mais condições físicas muitos jogaram nas costas dele não tem condições eu acho que teria a portuguesa ir no mercado trazer um lateral até mais jovem com mais o Pará realmente se descer você não aguenta voltar realmente aí fica aquele espaço do lado direito da portuguesa e realmente eu acho que não foi aí uma grande aquisição a portuguesa não o jogador Pará tem alguns bons jogadores mas se não tomar cuidado pode voltar para a série B da competição mas vamos ao jogo de final de semana do campeonato paulista e temos bons jogos nesse final de semana portanto amanhã sábado teremos portanto às seis e meia da tarde o Santos recebe esse jogo o Santos vai ser no Carindé não vai ser na Vila não vai ser no Carindé contra a Ferroviária o jogo vai ser às seis e meia da tarde de manhã no Carindé o Caminho da Portuguesa houve um acerto o Santos ali realmente fez um acerto por dois anos até sair lá o novo campo da Vila e também vai ficar longe um pouquinho daqueles torcedores que pegaram o pé dos jogadores hoje inclusive tiveram lá uns três torcedores para conversar o Falcão com o diretor técnico o técnico o Dair Helman os jogadores os principais jogadores do Santos mas não adianta os torcedores lá jogar conversar não resolve nada a diretoria tem que contratar os jogadores aí tem uns moleques bons mas é um time que realmente está limitado um time que não vai brigar para o time de campeão de jeito nenhum pelo futebol está apresentando a equipe do Santos agora no Furchino da Vila vem para São Paulo inclusive hoje de manhã já veio para São Paulo já fez o reconhecimento no campo então agora ele vai mandar os jogos em São Paulo e eu acredito que como o Santos tem mais torcedores de São Paulo do que em Santos eu acho que ele vai até ganhar com isso renda porque o time passa situação financeira é complicada vai ter mais renda quem sabe os torcedores que tenham um pouco mais de paciência para que o Santos realmente possa crescer melhorar bem dentro das quatro linhas mas eu ainda acho que a diretoria tem que dar uma reforçada tem que trazer alguns jogadores senão o meu diretor Gabriel aqui vai realmente vai ficar complicado e aí vai ter que vai ter que baixar a enfermaria mas ele vai aprendendo também amanhã às oito da noite a equipe do Bragantino recebe a equipe do Santo André às oito e quarenta teremos aí Ribeirão Botafogo e Guarani às domingo às três da tarde às três da tarde Água Santa e Portuguesa às quatro da tarde tem o Internacional de Nimeira e o Ituano também no domingo às quatro da tarde as equipes do São Bernardo São Bernardo enfrenta o São Bento de Torocaba também no domingo clássico às seis e meia da tarde São Paulo e Corinthians e na quarta-feira Palmeiras joga às nove e trinta e cinco contra o Mirassol aqui em Mirassol mas vamos a conta da situação da classificação na Série A a Bragantino lidera com sete pontos na segunda a equipe do Botafogo de Ribeirão com cinco terceiro Santos com cinco e quarto o Internacional de Nimeira com quatro sem mesmo assim o Santos não fazer uma boa campanha e tal mas está aí segundo lugar dois pontos do líder mas está está em terceiro está mesmo o número do Botafogo Ribeirão mas o Botafogo está realmente ganhando saldo de gols e o Internacional também com quatro com quatro pontos na quarta colocação já no grupo B São Paulo é líder com oito pontos ganhos segundo Mirassol com quatro terceiro Guarani com quatro em quarto Água Santa com dois no grupo C São Beto faz uma boa campanha líder com oito pontos segundo Corinthians com sete terceira Ferroviária com três em quarto Ituano com três no grupo D Palmeiras lidera com oito pontos ganhos segundo Santo André com sete em terceira São Bernardo com cinco em sexto a portuguesa com quatro pontos mas falando Palmeiras na liderança aí é o Palmeiras amanhã tem um Flamengo de uma nega rincha em Brasília é já está decidindo amanhã o título da Supercopa é inclusive encerrou hoje de manhã os preparativos para essa decisão amanhã contra o Palmeiras vai ser as quatro e meia da tarde e o Abel Ferreira teve um papo com a rapaziada o grupo a sequência comandou as atividades preparando para esse jogo de amanhã inclusive lateral direito o Mike teve boa atuação contra o Ituano pelo Campeonato Paulista aí está surgindo com uma boa opção para entrar no lugar do Marco Rocha Marco Rocha que não rendeu ainda o bom futebol que ele sempre desempenhou nesse jogo do Campeonato Paulista então o Abel está tentando mudar e colocar o Mike mas o Marco Rocha é um jogador experiente inclusive foi até comentado foi até retirado o nome da seleção brasileira o Asiano Flamengo um time medalhão um time que realmente hoje no papel o melhor time do futebol brasileiro eu acredito que ele realmente não vai colocar o Mike na fogueira e vai deixar portanto o Marcos Rocha realmente na lateral direita mas o time provável do Palmeiras amanhã deve ser Everton Marco Rocha ou Mike Gustavo Gomes Murilo Piqueires Gabriel Menino Zé Rafael Rafael Veiga Dudu Rony e Hendrick esse é o time do Palmeiras já o Flamengo que torcida do Flamengo deve lotar amanhã também o estado do Maré Garrincha e o Flamengo está aí o campeão brasileiro quanto o campeão da Copa Brasil vamos ver vamos ver como é que vai ser realmente essa até que comentei essa semana a torcida do Palmeiras tem que ter um pouquinho de paciência um time que ganhou quase tudo ano passado perdeu um jogo já no Campeonato Paulista começou a vaiar o time começou a pedir a saída da Leila presidente Leila a coisa não é bem por aí agora se acaso o Flamengo perder amanhã será que vai tomar a mesma atitude se perder até normal que vai perder diante do Flamengo o melhor time hoje para o futebol brasileiro que é a equipe do Flamengo e o Palmeiras realmente tem time para jogar de igual para igual e ganhar o jogo tá entendendo porque é um time que apesar da saída de dois jogadores isso faz uma falta tremenda mas é um time competitivo um time forte um time vencedor portanto aí o pessoal também tem que ter calma tem que ter tranquilidade mesmo caso que eu que amanhã para o Flamengo lá no Mané Garrincha em Brasília e com certeza vai estar a maior parte é vermelho e preto a torcida do Flamengo realmente vai lutar amanhã amanhã o Mané Garrincha em busca da vitória da equipe do Flamengo que inclusive esse jogo com o Flamengo pode significar a primeira conquista do Palmeiras no ano ganhou a copinha e ganhar esse jogo aí já começa com dois campeonatos isso dá moral bastante para a equipe desde a chegada do Abel em novembro de 2020 a equipe do Palmeiras já ganhou duas libertadores 2020 e 2021 um campeonato paulista em 2022 uma recopa sul-americana em 2022 um brasileiro em 2022 e a copa do Brasil em 2020 quer dizer que realmente é um time vencedor e aí o Abel que veio para realmente o português fazer história no Brasil comandando a equipe do Palmeiras bem vamos embora meu diretor sexta-feira vamos aí preparar para acompanhar os jogos abraço para um amigo Paulo Tereza palmeirense né chegando agora meu irmão palmeirense também está preocupado com o jogo de amanhã né mas não só os palmeirenses os flamenguistas também estão preocupados né Edelildo Paulo Grosian grande árvore Eder Verri meu amigo Eder Verri empresário do esporte que também está tudo prontinho tudo preparado na arena camisa 10 para os campeonatos que vão começar Maria Aparecida Galo Galo também Ana Silva Pedro Galdino grande Pedro Galdino hein Diego Soares Edilson Pereira Jorge Sousa grande Jorge que faz parte da comissão técnica da escolinha de futebol lá do América Futebol Clube né tá aí mais gente que participando aqui acompanhando o programa debate esportivo quero só agradecer né a vocês desejar um excelente final de semana né semana de paz saúde né muita felicidade junto com seus familiares e desejamos a tudo mais uma vez e até segunda-feira se Deus quiser e ele quer com certeza trazendo aí tudo que rolou no final de semana no campeonato palmeista quem do Palmeiras encontra Flamengo e também vamos trazer mais um entrevistado aí que vai participar do campeonato Amistosão que começa no dia cinco de fevereiro abraço a todos fiquem com Deus bom final de semana e até segunda e até segunda-feira